Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wilson, falo a partir de Angola, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o like, compartilhe todas as pessoas, hoje eu trouxe o vídeo para vocês, vou falar do Batista Miranda, para quem não sabe, ele é o primeiro angolano, participou do The Noite, olha só, aquele episódio da vida dele foi muito bom, não só para ele, também para muitos angolanos, porque acho que ele é o primeiro angolano a pisar em um programa como aquele, como The Noite, só para falar que aqui em Angola estamos muito felizes com a conquista dele, para mim, quando o angolan não consegue aquilo, para mim também é uma conquista, para mim, porque eu sei que as coisas não são fáceis, é aqui no Youtube, nessa plataforma, as coisas não são fáceis, se ele conseguiu isso, tem várias pessoas que também podem conseguir, eu mais uma motivação, para você nunca desistir dos seus sonhos, porque se ele conseguiu, você também consegue, aquilo é sempre em você, Então, quando eu ouvi esse vídeo do Batista Miranda de Noite, olha só, foi muito incrível, foi muito bom para mim e para todos os angolanos, porque não só, porque eu acho que quando o angolano vem fora do país, nós também vencemos aqui em Angola, porque ele é um orgulho para a nossa nação, é o primeiro Youtuber a atingir a placa de um milhão, é o primeiro Youtuber a participar no The Noite, é o primeiro Youtuber angolano, aí no podcast, o Flow, um dos maiores podcasts do Brasil, ele é o primeiro Youtuber angolano, a fazer vídeo com várias pessoas de renome, em nerd, em Peter Jordan, fazer vídeo com o Lucas Luco, então para nós, é uma alegria muito grande, ver o nosso irmão angolano, é ser assim, né, na vida, é alcançar aquilo que ele quer, porque aqui em Angola, na verdade, as pessoas são bem diferentes do Brasil, olha só, quando ele estava aqui, eu conheci o Batista em 2000, conheci o Batista no Youtube, 2018, através do meu amigo, Ivanilson Camano, conheci o Batista no Youtube, e quando eu conheci ele, ele só tinha 400 mil inscritos, olha só, a trajetória dele foi muito rápida, mas também, não rápida, foi uma trajetória boa, né, porque ele conseguiu alcançar aquilo, nem alcançar aquilo que ele esperava, porque aqui em Angola, a internet, não é vista como em outros países, assim, mais desenvolvidos, então, para um angolano ver o Youtube, aqui em Angola, é muito difícil, então, quando nós vemos o Batista, participando em várias entrevistas, indo ao Flow, indo ao Podipá, é uma motivação para nós, eu admiro muito o Batista, e se eu tiver esse canal no Youtube, hoje, foi por causa dele, que eu comecei no Youtube, sempre que eu pensei em desistir, eu sempre pensava com o Batista, olha só, porque as coisas, quando você começa, não são fáceis, né, o telefone está a travar um pouco, não sei porquê, então, como eu estava falando, as coisas, quando você começa, não são fáceis, mas, ele conseguiu alcançar, um número que é, nenhum angolano, um dia uma vez, é, pensou em conquistar, né, um milhão de inscritos, ele é o maior Youtuber de Angola, então, é só para dizer que nunca é tarde para você, é, alcançar os teus sonhos, mesmo que as pessoas não gostem de você, pode ter que ir continuando, porque, eu acho que o segredo, o segredo do Youtube é a consistência, quando você é consistente, você consegue, você consegue alcançar aquilo que você quer, eu também, eu sei que, um dia, nós podemos ser, um dos maiores canais daqui de Angola, é só acreditar, e ter fé, que um dia, tudo poderá ser, não é isso, meus amigos, para tudo dar certo, você, especialmente, vá, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo para mais pessoas, só assim, é que o canal, cresce, se você compartilhar, e, mostrar as pessoas no nosso conteúdo, o canal cresce, então, meus amigos, olha só, é muito bom ver um irmão Angola, no ABC, na vida, a conquistar aquilo que ele sempre queria conquistar, olha só, para muitos Angolados, o Youtube não passa de uma brincadeira, mas, para mim, o concurso da plataforma, é muito diferente, eu sei que, tarde ou sede, você pode conseguir, tarde ou sede, você pode alcançar, aquilo que você quer, eu sei que, esse vídeo está fora do contexto, né, mas, muito obrigado por esse vídeo até aqui, quero um abraço para o Brasil, quero um abraço para a América, quero um abraço para o São Tomé Pense, quero um abraço para a Nola, quero um abraço para Cabo Verde, falou!